Sou o autor do Marco Regulatório do Transporte de Carga. Passei as pontuações da CNH de 20 para 40 pontos. Não se cobra mais eixo suspenso. Mais uma grande melhoria para os caminhoneiros, taxistas e outros profissionais do volante do Brasil. Venha comigo! Sou Angélica Mariano. Quero honrar o nosso compromisso com Guarujá e para um país sem corrupção. Com uma vida de paz para todos. Vote 1440. Por educação de qualidade, saúde e segurança. Vote 2351 e março 40. Vendo a diminuição do Congresso Nacional. Se você pensa como eu, vamos juntos dizer sim para o Brasil do bem. Vote 2343. Sou candidato novo, cristão, a favor da família, contra a legalização das drogas, do aborto e a ideologia de gênero. Para deputado federal, vote Adriano Marinho 2055. Vote PSC 20. Por mais recursos do governo federal para o metrô e para os trens de São Paulo. Vote 40. Vote nos deputados da nossa coligação. Sou professor Luiz Flávio Gomes, por o Brasil ético e contra a corrupção. Deputado federal, 4001. Com Márcio França, 40. Chega nos mesmos erros. Acredite na política. Nas redes sociais Caio Miranda Carneiro, o federal é Caio 4011, com Márcio França governador. Educar para transformar a sociedade. Sou prova de que a educação pode mudar vidas. Eu sou Lia Lopes, 4048, com Márcio 40. Por Atibaia, Bragança e região, sou Simone Cardoso, 4075, com Márcio França governador. Eu sou doutor Renato Corga, saúde é um direito de todos. Meu número é 4022, São Paulo avança, com Márcio França, 40 é nóis.